Salut! Bonjour! Estamos ao vivo aqui no Facebook e no Instagram para mais uma aula do Circuito Francês de A a Z. Soitou, bienvenue! Sejam todos muito bem-vindos! Vamos acertar as coisinhas aqui. Se vocês estão me ouvindo, vai entrando aqui, não sei, pessoal aqui do Facebook, vai me dando bonjour aqui. Será que estamos ao vivo aqui no Face? Não sei se deu pau aqui no Face. Estamos aqui no Face, sim. É que tem um delay, entendeu? Então, de vez em quando eu fico falando que não louca aqui, é porque tem um delay de alguns. Parece que é uma eternidade, né? Mais uma vez, eu vou ter que parar para fazer o eixo of man aqui da garganta, gente. Espera aí. Estou rouca. E aquele que se usa assim. Ok, d'accord. Alors, est que vous allez bien? Hoje nós estamos na aula 12, já. Olha só como passa rápido, né? Enquanto estou falando com vocês, o pessoal está chegando devagarzinho. Eu estou aqui. Ok, d'accord. Acertando as coisinhas aqui. Sagrat. Sagrat, está coçando a garganta? Sarrac. Sagrat. Se ele verbo gratir. Deixa eu preparar aqui um material de hoje. Vamos falar sobre leitura, né? Então, antes de começar propriamente o nosso conteúdo. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Beleza? Bonjour, mes amours. Hoje foi difícil de entrar. Foi difícil de entrar? Por quê? O que já aconteceu? Olha, nós temos uma profissional, uma leitor profissional aqui, que é uma das anjos do FCM. Ela está falando aqui, ó. Amo a Helena lá, ó. Está vendo? Amo, Helena. Vai ser uma live de leve de leitura, tá? Porque o que vocês fazem nos seus clubes de leitura aqui internos do FCM e tal, tal, tal. Vocês são muito top. Vocês são muito top. Então, assim, eu vou dar só um... Vamos falar assim, o que é essa lecture? O que eu posso ler? Então, vamos pegar de leve no assunto, né? Que vocês são muito profissionais. Lêem coisas assim, muito legais. Gente, leitura. Peraí. Pardon. Je viens de bordelou. Acabei de tomar uma copa d'água. Pardon. Leitura, tem quem goste, tem quem não goste, né? Mas vamos entrando aos pouquinhos. O pessoal está entrando na live agora. Isso. Então, vamos fazer o seguinte. Vou dar aqueles recadinhos, né? Porque não é sempre que todas as pessoas que estão presentes, elas estão acompanhando desde o início. Então, aí o nosso protocolo da aula do circuito. Vamos lá. Hoje nós estamos na aula 12, lecture. Estamos seguindo as letras do alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. A aula 12. Já passamos por várias aulas desde o início do circuito, desde o dia 5 de outubro. São 26 aulas, né? Essas aulas acontecem ao vivo, com exclusividade no Facebook. Daí no Facebook tem a tela, o material e tal. No Instagram, onde as pessoas me veem e me escutam ao vivo. De segunda-feira, às 11 da manhã, no horário de Brasília. É um circuito para todos os níveis. O replay da aula completa vai para o YouTube depois que a aula já foi para o ar ao vivo. Então, no YouTube é só a aula gravada. Para você ver ao vivo, não perder nada, eu recomendo no Facebook, por exemplo, que você me siga no Facebook e que você me coloque nos favoritos. Coloque a página Francesco Mademoiselle nos favoritos. Você também pode, dentro da página Francesco Mademoiselle no Facebook, procurar onde tem live, aba. Tem várias live. Página inicial, vídeos, eventos, nananã. Tem uma aba que chama Live. Então, você clica ali, acha as lives que estão programadas e clique para receber o lembrete. E aí sim, você sempre vai ser notificado quando tiver a live. E outra coisa. Uma coisa muito legal que vai acontecer é que vai ter uma convenção. Convenção FCM. A primeira convenção, né? É um evento maior, é um evento dentro do Zoom, não é um evento aberto como esse que a gente está fazendo aqui. É um evento fechado na plataforma Zoom. É como se fosse uma reunião mesmo, tá? Tenho três convidados falando de várias coisas legais, falando de oportunidades de trabalho, mas não só isso. Falando também de comportamento, mudança de mindset. São três horas de evento no dia oito de novembro, das dez da manhã a uma da tarde. Então, você vai se programar. Esse evento é gratuito. Você não vai pagar nada por ele. Vai aprender muito. Você vai sair transformado desse evento aqui. Principalmente para quem não é aluno, por exemplo, do FCM e gostaria de ser. Porque os alunos do FCM, eles estão até acostumados a ter palestras motivacionais e tal. Que a gente sempre trabalha essa mudança também. Porque não adianta só você estar num curso de francês, num curso de idiomas. Você tem que mudar o seu estado mental para aproveitar do que aquele curso tem para te oferecer. Como é o caso do FCM, tá bom? Então, é um evento com várias, são vários momentos. É uma convenção mesmo, tá? E aí, você tem que se inscrever. E esse link está aqui, ou na bio do meu Instagram, ou nesse documento que você recebe depois da aula no Telegram. Tem um link aqui. Tem que se inscrever. Colocar o e-mail, o nome direitinho, tá bom? Bom, então vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Vocês já pagaram? É de graça. A Fátima Tosf está perguntando. A convenção é de graça. Sim, sim. Gratuito. Tá bom? É só se inscrever lá, tá? No link. Tem o link aqui também nas descrições desse vídeo aqui do Facebook. Dessa live que você está vendo? Tem as descrições em algum lugar. E aí, tem o link do meu Telegram e o link dessa convenção. Décor? O pessoal está esquecendo de pagar. Estou bem chateada. Porque você tem 70 pessoas vendo ao vivo aqui no Facebook. E você tem 20 coração. Coração ao like. E você me dá o like agora. Porque é o pagamento. Tem que ter um cachê. Tem que ter alguma coisa, gente. Aqui no Insta, tudo bem. Aqui no Insta, você me dá um bonjour aqui. Que eu já me arregando pra você. Tá? Isso. Aqui. A Regina estava adiantada. Era 10 horas da manhã. A Regina queria aula. Perfeito. Vamos lá. Paga, gente, por favor. Está 29 ainda. Está 29 likes. Tem 70 pessoas na sala. Aqui no Facebook. 35 agora. Vai. Paga. Amo muito, mas não paga. Brincadeira. Paga. Oi, ingresso. 43. Estou ficando nervosa. 47. Tem que dar o like pra pagar. Vai. 50. Está chegando. Está bom. Está bom, não. Vai dando like. É o preço. Vamos lá. Pergunta. A votre avis, c'est important de lire en français? Pourquoi? Eu quero a sua opinião. Na sua opinião. A votre avis, c'est important de lire? É importante ler em francês? Por quê? Então, agora eu quero saber de vocês. Eu fiz uma pergunta e eu quero algumas respostas. Tem quem goste de ler e tem quem não goste. Tem quem é amante. Que é apaixonado. Que compra livraria. E tem quem não goste. Não é muito a minha praia. Então, ninguém é obrigado a ficar lendo, tá? Deixa eu tirar o... Coisa aqui, ó. De repente vai melhorar aqui no Insta. O Insta está bugado pra mim, não sei por quê. Ainda bem que está Facebook. Pronto, eu tirei o efeito. Talvez melhore o som aí pra vocês, tá? No Insta. Bom, vamos lá. Sou amante de leitura, tá? Oui, pour améliorer le vocabulaire. Para melhorar o vocabulário. O que mais? É porque ajuda na compreensão e também para expandir o repertório. Merci beaucoup, Denise Ferreira. Tá esperta que é lá para a expansão do repertório. O pessoal aprende rápido. Esses FCMs aprendem rápido. Nossa, esse povo aqui é mafioso, cara. Me ajuda a fixar as regras. Eu também gosto por isso. É verdade. Você aprende uma regra de gramática e na leitura você internaliza, né? Fala assim, ah, que negócio que eu aprendi aqui, ó. Esse personagem falou aqui. É perfeito, é muito legal, né? Se é um livro que tem personagens e tal, né? Enfim. Fixar a gramática lá, que legal. É isso. Pra quê? Pra que que é importante? Pour pratiquer. Praticar. Beleza? Ajuda na vida. A leitura ajuda na vida. É verdade. Pessoas que têm muito sucesso na vida. Gente, é uma das coisas das pessoas que são muito bem, muito bem sucedidas na vida, são pessoas que leem, tá? Isso é interessante isso. Uma das coisas que elas fazem, não é só isso, tá? Elas acordam-se com horas da manhã, por exemplo. Mentira. Mas uma das coisas que elas fazem é ler. Vocês podem pesquisar sobre isso. Uma das coisas que as pessoas mais bem sucedidas fazem é ler, tá? C'est important lire, ó, pour l'enrichissement du vocabulaire, très bien, para o enriquecimento do vocabulário, muito bem. Ampliar o vocabulário. Tudo verdade. Tudo verdade o que vocês estão falando. Sou amante da leitura. A Liz. Ai, que legal. Que legal. Para distrair a mente, pra viajar. Nossa, adoro viajar na maionese. Eu tô viajando com essa caminha aqui no romance aqui da Rafaela Giordano. Giordano, porque ela é francesa. Descobrir expressões e palavras novas, Fabi. Perfeito. Isso. Pra que que é bom ler? Ah, no Insta é um saco. Vai lá pro Face. O Insta tá bugado pra mim, gente. Eu não sei. Você me desculpa, mas no Face tá perfeito. Não tenho o que fazer. Não sei. Viu? Conhecimento. Très bien. A resposta sempre tem que ser em parce que. Por que, manana? Parce que. Parce que. Tá? Resposta. Toda vez que eu te pergunto por que, você me responde parce que. É a resposta. Isso. Bom. Legal. Lindo, né? Ah, tá. Ler. Não é fácil ler em outra língua. Não é? Então, você tem que começar aos pouquinhos. Então, eu já peguei algumas respostas de vocês. Me assi beaucoup pelas respostas. Agora, aqui, ó. O que que você pode ler? Qu'est-ce que vous pouvez lire? Então, agora, vamos trazer pra língua francesa. O que que você pode ler? Tá, em português também, né? Na sua língua nativa, tudo bem. Mas o que que você pode ler em francês? Qu'est-ce que vous pouvez lire? Livres. Livros. O que mais que você pode ler? Livros. Articles de blog. Artigos de blog. Né? Porque, hoje em dia, o negócio do blog é bacana também, né? Sites ou blogs. Articles de blog. Articles de la presse. Artigos da imprensa. Então, esse artículo de la presse significa o quê? São artigos dos jornais que você... De jornais, por exemplo. Jornal. Então, quando eu falo artigo de jornal, é o próprio... É o jornal. Aí, dentro do jornal, a gente tem os artigos. Então, la presse. Les parisiens. Que mais? Le monde. Enfim, tem muitos jornais franceses, não é? E, ó, quando a gente fala lê, é engraçado porque você fala lê, a primeira coisa que vem na cabeça é ler livro. E não é só livro que você vai ler. Ah, eu tinha até esquecido. Eu nem coloquei desenho em quadrinho. Exatamente. É o BD, né? Exatamente. BD. Olha lá, ó. Comecei quadrinhos sobre história da França. Com quadrinhos. É o BD. Bandeciné. História em quadrinho. Ah lá, eu tinha até esquecido disso aí. Muito legal. Tem quem adore, né? Então, tem várias opções para leitura. Articles da presse. Que mais? Receita. Exatamente. Receita. Receitas. A receita é aquele tipo de leitura que, geralmente, você faz e age, né? Você vai ler a receita, mas você vai estar ali, de repente, tentando fazer também. Lecture plus action. Não é? Receita. É um tipo de leitura também? Uma receita? Mode d'amploie. Meu pai é um cara desse. Que ele adora ler manual. Eu nunca vi. Eu odeio. Tudo é leitura. Você vai... Mode d'amploie. Mode d'amploie é o manual. Manual. Como utilizar alguma coisa. Alguma peça. Por exemplo. Meu pai, cara, compra uma geladena nova. Vem aquele livreto. Né? Como usar. O cara é capaz de ler tudo. Eu tô fora. Cara, eu lembro que ele, né? Cada vez que ele comprava, assim, enfim, trocava, trocou o carro, né? Até o carrinho, tá, 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 vamos trocar, que esse aqui já tá com 20 anos de uso. Vamos trocar, vamos pegar o próximo. Cara, aí vem aquele livro, assim, do carro, né? Você compra um carro, Zé, vem aquele livrão, assim. Mesmo que se não for zero, mas tem o manual do carro. Você acredita que o cara lia esse Mode d'amploie todinho? Que louco. Gosta. Gosta de... Meu pai devora livros. Gosta. Lê o jornal todinho. Se ele não lê todinho, já ferrou. Por quê? Porque é sistemático. Ele tem que ler tudo, porque ele fica se sentindo mal que não leu. Né? Interessante isso. Tem gente que lê os manuais, então. Lê o manual em francês, então, também. Tá? Das coisas que você compra e tal. Magazine. Magazine é revista, né? Magazine. As revistas. Ah, gente. Tem muita coisa. E hoje em dia tem tudo online também, né? Não precisa ser necessariamente revista de papel. Revista física, tá? Alguém tá dizendo assim. Eu leio receita de remédio todinha. Então, a receita de remédio... Não é receita. Você tá falando a... A bula. Tá? Você deve tá falando da bula médica. É a... Eu esqueci como é que fala mesmo. A bula é... Ô, menina. Ô, não. Notícia. La notícia. Ah, quem fez o funcional sabe. A gente falou de notícia do medicamento. Né? Falando sobre notícia. A bula. Bula do remédio é notícia. Escreve notícia. Com C, tá? Notícia. A bula. É... Você quer mais informação do que tem numa notícia de... De... De remédio, gente. Em francês. Você imagina? Muito interessante, não é? Audiobook. Audiobook. Sim, audiobook. É uma leitura. Ah, Jana, mas eu só vou ouvir. Tá? Tudo bem. Só ouvir. É legal a leitura mesmo com os olhos, tá? Isso aqui é legal. E é isso que, na verdade, que a gente tá falando hoje. Tá? Bom, então, nossa. Etcetera, né, gente? Etcetera. Alguém tá falando assim, ó. Eu gosto de ler a Rose. Gosto de ler barra escutar a meteô juro. Conforme vai acontecendo nos dias, situações, eu vou lembrando. Ah, legal. Mas a meteô, geralmente, é bom. Eu não sei. Pode ser que você escute ou veja um vídeo, né? Que é bem legal também. E se tiver a leitura daquilo, melhor ainda. A leitura física mesmo. Eu tô passando com os olhos. Tem parágrafos e tal. Alguém tá dizendo assim, a Lu, né? A Maria de Lourdes. Leitura é terapia. É muito legal. É muito bacana ter esse hábito da leitura. Se você não tem e gostaria, você tem essa vontade, tem que começar aos pouquinhos. Mas comece aos pouquinhos, tá? Comece devagarzinho. Olha, eu não vou deixar vocês na mão, não. Eu vou... Tem um link que eu vou passar pra vocês. Um link que eu fiz. Um vídeo que eu fiz. Falando de quais os livros em francês que você pode ler em todos os níveis, tá? Eu tenho outra pergunta pra vocês. Então, por exemplo, tô lendo. Eu quero que vocês falem pra mim. E aí eu vou dar minha opinião. Eu tenho que ir buscar num dicionário todas as palavras novas o tempo todo durante a minha leitura? Que seja qualquer leitura. Eu tô falando durante o processo da leitura. Oui ou non? Sin ou non? O que que vocês acham? Tenho que pesquisar no momento da leitura todas as palavras novas? Não. Quem falou não, tá certo. Então eu vou dar minha opinião profissional aqui pra vocês. Não. Você não vai procurar todas as palavras no momento que você estiver naquele... Naquela viagem. Tá? Então eu tô passando os meus olhos aqui, ó. Peguei meu livro, ó. Tô lendo esse aqui, ó. Esse aqui. Tá? Eu tô lendo esse livro aqui, ó. Tá? 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 Que você só tem uma. A sua segunda vida começa quando você entende que você só tem uma. O que que acontece? Eu leio... Eu já falei pra vocês que eu não leio, não devoro. Eu leio um pouco mais devagar, mesmo por causa do tempo e tal. Então eu prefiro ler quatro páginas. Três páginas, quatro, cinco por dia. Do que não ler nenhuma. Tá? Então não pense que... Ah, não. Agora eu vou... Então quando... Se você não tem o lábito da leitura e você quer ter... O que que acontece? Você vai procurar... É... Um livro que te agrade. Tá? Você vai procurar alguma leitura que não seja... Você tem que ter noção também mais ou menos do seu nível. E aí o que vai acontecer? Vai aos pouquinhos. Vai de pouquinho por dia. Senão você não vai se respeitar. Você vai ficar se odiando e se cobrando. E vai ficar procrastinando. Tá? No momento da sua leitura. O que que você vai fazer? Você vai... Você vai... Você vai procurar... Marcar um negocinho e seguir... Marca um... Faz um risquinho com lápis. Pega um lápis e dá uma riscadinha. Entendeu? Pega um lápis e dá uma riscadinha. Ó. E segue. Ai, desculpa, gente. E segue. Depois você procura. Tá? Depois você faz um estudo. Pega e segue. Ó. Ó lá. Cadê aqui? Deixa eu ver onde que eu risquei aqui. Aqui, ó. É que não vai dar pra ver, eu acho. Ah, não dá sim. Ó. Tá vendo? Ó. Risquei aqui. Então eu só tinha feito essa bolinha aqui. Depois que eu acabei de ler o capítulo, no outro momento que eu fui ver o que que é. Essa sou eu. Tá? Tá? E vai seguindo. Se você vê que o contexto atrapalha porque aquela palavra ficou zoada, aí sim é o momento realmente de procurar. Mas se o contexto te ajuda a seguir, marca um pontinho ali com o lápis e siga. Senão você perde a linha. Eu tô falando de livro. Ah, mas também de artigo também. Senão a gente perde a linha. Tá? Muitas vezes achamos o significado no próprio contexto exato. Eu quero saber? Eu quero aprender? Quero. Mas não é o momento. O momento da leitura, você deixa a leitura fluir. Deixe a leitura fluir no momento em que você está lendo. Tá? A Clébia tá dizendo, geralmente tento entender pelo contexto e só um ou dois sejam impossíveis. É, porque acontece às vezes impossível. Isso aqui, se eu não souber essa palavra agora, eu não consigo seguir. Aí, claro, a gente tem que parar e procurar num dicionário. Não é? Pelo Kindle, a Helena tá dizendo aqui, pelas leituras do Kindle, com o dicionário na ponta do dedo, fica bem mais fácil. Exatamente. Essa é uma vantagem grande do Kindle. Quem tem o hábito de ler naquele livro virtual, não é? E aí, ali, você pum, já fica perfeito. É bem mais prático, né? É bem mais prático porque você não sabe a palavra, você só dá um clique ali. Tá na ponta do dedo, o dicionário na ponta do dedo. Isso é muito legal, não é? Pronto. Legal. Então, a gente já sabe aqui, o que mais que eu quero ver com vocês? Então, não necessariamente procurar todas as palavras no dicionário, tá? Eu vou deixar uma dica pra vocês de conteúdo, que foi um vídeo que eu fiz no YouTube. Na verdade, foi uma live e ela tá lá no YouTube. Tem um link, vai chegar pra vocês pelo Telegram, nesse material. Dica de vídeo para livros em francês de todos os níveis. Então, tá bem legal esse vídeo. Quem não viu ainda, eu vou deixar o link pra vocês no meu Telegram, tá? Então, esse material que vocês estão vendo na tela, quem tá vendo aqui no Facebook, vai receber esse link aqui. É só clicar ali no link que você tá vendo, tá bom? Nós vamos fazer uma leitura agora. Vamos fazer uma leitura juntos de alguma coisa. E aí, nossa, eu poderia ter escolhido várias coisas, gente. Eu poderia ter escolhido, sei lá, mil coisas pra ler com vocês. Poderia ter escolhido um pedaço de um livro, um artigo de atualidade e tal. Mas aí, eu escolhi um pedacinho de um artigo que está dentro de um blog da Sixteen, ela chama, é uma francesa. É uma blogueira. Ela vende coisas também dentro do blog dela. Ela sempre dá uma dica e depois faz a venda. Eu acho que é até legal vocês verem esse tipo de blog. Onde tem? Ó, eu tô te ensinando um negócio, mas eu também quero te vender isso aqui, tá? Eu tô te ensinando como se organizar, mas eu também tenho os meus planners que eu vendo. É bem interessante. Até pra vocês verem quanto custa, essas coisinhas assim. Por isso que eu escolhi. Esse link também vai estar disponível no material pra vocês. Nós não vamos ler o artigo inteiro. São algumas frases. E aí, a gente vai traduzir essas frases. Só pra gente brincar um pouquinho. Porque a ideia é que você, por exemplo, você vai ler alguma coisa. São vários tipos de leitura, né? Então, isso aqui eu quero deixar bem... Eu já vou falar qual é o blog. Eu quero deixar uma coisa bem clara pra vocês. Quando você tá lendo, são vários tipos de leitura. E isso é muito quem é você. O que você gosta e tal, tá? Então, eu vou dar o meu exemplo pra vocês. Que eu acho que aí você pode pensar assim. Ah, beleza. A Jana faz assim. Vou tentar... Como que eu sou? Ah, mas eu sou assado. Pode ser que você tenha alguma afinidade com o que eu vou falar. E ache o que você gosta. Eu gosto... Me interesso bastante sobre desenvolvimento pessoal. Então, eu tenho uma tendência a fazer esse tipo de leitura. Até pros meus alunos eu passo algumas coisas de comportamento. Até mesmo os sites que eu peço pra... Olha, gente. Faz uma cópia de um pedaço desse artigo aqui. Então, é Doquitíssimo, né? Noquitíssimo. São sites de ajuda. Fala sobre tudo. Medicina, psicologia, comportamento feminino, comportamento masculino. Enfim, muita coisa. Mas é nessa vibe. Então, essa sou eu. De desenvolvimento pessoal. Tenho a impressão que todo mundo gosta. Mas não é tantas pessoas assim que gostam. Não é todo mundo que gosta, tá? Então, quando eu pego um livro desse de desenvolvimento pessoal pra ler. Que é um romance também. Esse aqui, tá, gente? O que que acontece? Adoro. Fico pensando naquilo depois. Então, eu me envolvo com a leitura. Não tem como ficar parando pra ficar fazendo essa análise. Então, uma vez que você pegou alguma coisa pra ler. Leia. Leia. Faça a linha da leitura. E depois, você vai fazer um outro tipo de leitura. Que aí não é uma leitura mesmo. É um estudo. Quando você tá parando todo momento pra fazer pesquisa de palavra, de vocabulário que você não entendeu. Você não está lendo. Você entende o que eu tô dizendo? Você não tá lendo. Você está estudando francês. Você tá fazendo pesquisa de vocabulário. Você não está lendo. Vocês conseguem perceber a diferença? Deixa fluir a leitura. Internalize aquilo que você lê. Depois você volta pra procurar. Senão você realmente tem uma tendência séria a cair naquela coisa que... Nossa, tô muito cansada de ler. Na verdade, você não tá lendo. Você tá fazendo estudo, né? É diferente. Tá, gente? É diferente. Quando a gente vai ler numa língua que não é nossa, a gente tem que se soltar um pouco mais. Tá bom? Vamos lá. O site, o blog se chama mapetitorganisation.fr Minha pequena organização. Esse é o nome do site, tá? E a gente vai ler um pedacinho de um artigo dessa blogueira que se chama Sixtine. Eu vou mostrar aqui pra vocês. La technique pomodoro, méthode de gestion du temps. Aí pode ver. O que eu tô querendo aqui com vocês? Ao mesmo tempo que eu quero ler um pedacinho de alguma coisa em francês com vocês, de alguma coisa que eu selecionei, eu ainda quero que vocês saibam o que é a técnica e eu quero provocar vocês. Então, na verdade, eu tô trabalhando duas coisas na sua mente. Tá? Mudança de mindset. Tipo assim, eu quero que você, de fato, entenda o quanto de poder que você tem de se concentrar em alguma atividade. E aí eu vou falar dessa técnica pomodoro. E pode ser que você conheça ou não, né? Se você não conhece, melhor ainda. E vai ser em francês. Então, na verdade, a gente tá trabalhando duas coisas. Eu não tô trabalhando um livrinho de romance, uma coisinha infantil com vocês, ou alguma coisa só por conta da língua francesa. Não. Eu quero que vocês internalizem alguma coisa que vai mudar o comportamento de vocês para gerar ou para administrar o tempo de vocês de uma forma melhor na vida. E ainda por cima, vocês estão aprendendo francês. Então, eu gosto muito dessa dupla, desse duplo comando. Eu faço muito isso com os alunos FCM. Demais. Não é verdade? É verdade ou não, FCM? Coloca assim. É. Quanto mais é você colocar, melhor eu vou saber que é verdade. Tá? Bom. Então, agora eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do site mesmo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Quer ver? Deixa eu acompanhar aqui. A gente não vai ler inteiro, mas eu quero mostrar para vocês como que você poderia ler isto. Deixa eu ver aqui. A gente vai pegar aqui. Deixa eu mostrar essa tela. Cadê aqui? La technique pour mon d'or, ma petite organisation. Então, o site, o blog, se chama Ma Petite Organisation. Minha organizaçãozinha. Que bonitinho. Deixa eu voltar aqui. Ó, vamos colocar grande assim. Todo mundo vendo. É verdade? É. Isso, sim. Quantos M's? Aê. É verdade ou não é que eu falo para vocês que a gente provoca duas coisas ao mesmo tempo? É a língua francesa e também é o desenvolvimento pessoal, né? Então, eu sempre puxo para esses lados aí, né? Fabi. A lá, Fabi. É. Isso mesmo. E pano e simão. É o despertar. Né? Pronto. Fátima Tosso está perguntando se eu tenho Instagram. Tenho, Fátiminha. Tenho Instagram, sim. É. Francesco Mademoiselle. Procura lá que você já vai ver essa minha carinha louca aqui, ó. Você já vai ver essa cara aqui, ó. Exatamente essa cara que você está vendo agora. Você vai ver lá. Tá? Vamos ler esse pedacinho aqui? Introdução do... Concentra aqui comigo. Concentra aqui comigo. Introdução do artigo. Vamos lá. Eu vou pegar aqui. Vou lá. Olha que bonitinho. Você certamente acreditou, seguindo os meus artigos, que a gente fez o tour, né? Fizemos um tour de todos os métodos possíveis para administrar, ó, Gerê. Olha que lindo. Para administrar o tempo. Ebia. Vos é vetor. É bom. Vocês estão errados. Olha que bonitinho. Vos é vetor. Vocês estão errados. Que é do tipo, vocês têm o torto, né? Ao pé da letra. Vocês têm torto. Vocês estão errados. Vocês não estão certos. Vos é vetor. Vocês estão errados. Parce que là ne existe. Porque existe. Esse um aqui é disso que eu acabei de falar. Porque existe muitos outros ainda. Parce que là ne existe. Bien d'autres. Muitos outros. Encore. Plus étonante. Mais brilhantes. Et la technique Pomodoro. E a technique Pomodoro. En fait partie. Faz parte. Gente. Então, essa moça aqui desse blog. La petite organization. Ela se chama Sixtine Thomas. Tá? Ela escreveu esse artigo em 14 de setembro de 2020. Faz bem pouco tempo. Muitas pessoas já escreveram sobre Pomodoro. Gente, imagina. Tem livros. Tem mil coisas sobre Pomodoro. Tá? A technique Pomodoro. De atenção. Tá bom? E aí a Sixtine fez então aqui a introdução do artigo dela. Falando. Gente, olha. Vocês podem acreditar que a gente já falou tudo sobre organização de tempo. Mas vocês estão errados. Se você pensa que você sabe tudo sobre administração de tempo. Tá errado. Olha. Existem outras técnicas muito mais legais. E a técnica Pomodoro faz parte delas. Aí depois vem aqui. Oui, oui. Après traduction. On obtient bien la technique de la tomate. Sim, sim. Depois de tradução. A gente obtém exatamente a técnica do tomate. Que promete tout simplement une mise en ouvre facile. Que promete, simplesmente, uma prática fácil. Mise en ouvre é a prática. Colocar em prática. Colocar em obra. Mise en ouvre é colocado na obra. Praticar, né? Que coloca a prática fácil. Uma maneira fácil de praticar. E de la produtivité e da produtividade. Au profit de celui ou celle que l'utiliza. Aproveito daquele ou daquela que a utiliza. Tá? Bom. Agora, a minha pergunta pra vocês. Então, essa aqui é a voz, né? São as palavrinhas, de uma forma simples, dessa blogueira, a Sixtina. Beleza? A Sixtina. D'acord. Aí, gente. O que que acontece? O pessoal tá perguntando alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Já te sigo. Site. Site. Meu site do francês com a mademoiselle. www.francescomademoiselle.com.br Mas eu indico vocês entrarem em contato com a minha equipe pelo suporte. Arroba. Francescomademoiselle.com.br Pra ficar numa lista. Se você quer ser meu aluno, por exemplo, de alguma turma e tal. E aí, a minha equipe explica direitinho pra vocês. Se tem vaga, se não tem, quando que tem outra turma, o que que vai acontecer? Tá bom? Fala com eles lá diretamente, que eu acho que é mais fácil. suporte.arroba.francescomademoiselle.com.br D'acord? Très bien. Alguém tá perguntando, os vídeos de A, Z, vão ficar sempre disponíveis, prof? Vão sim, lá no YouTube. Sempre ficam disponíveis a gravação, com certeza. Como funciona o curso? Tem que falar com a minha equipe? Fala. E aí, eles vão responder direitinho pra você. Suporte.arroba.francescomademoiselle.com.br D'acord? A técnica do Pomodoro. Então, vamos continuar a nossa leitura. Deixa eu passar aqui. Aí, o que que nós vamos fazer? Na verdade, eu vou mostrar aqui pra vocês. O site, ó. A gente não vai ler do site aqui direto, tá, gente? Eu vou explicar por que já. Vou pegar aqui, ó. A gente não vai ler. A gente vai fazer um trabalho disso aqui, ó. Então, ó. Pomodoro ao tomate. Hoje é dia de pomarola. Não, é pomarola, né? Estou falando pomodoro. La technique pomodoro, méthode de gestion du temps. Les exigences de la technique pomodoro. Aí, vem as exigências e tal. Então, tá vendo que tá tudo escritinho, bonitinho aqui, ó. Tá? Olha lá. Tem até um negócio na casa aqui, ó. Aqui é arrumação de casa. Isso aqui é a técnica Pomodoro. É pra qualquer coisa. Não é só pra estudar, não, tá? Aí, o que que eu fiz? Eu peguei isso aqui. Vocês podem. Vocês vão receber o link desse artigo. No material do Telegram. Beleza. Só que a gente não vai ler daqui, tá? A gente não vai ler daqui agora. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui. A gente vai tirar isso aqui. E nós vamos ler no material que está. No material que vocês vão receber também. Então, agora deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu pegar o material. Que a gente chama de Carnet Travail. É um bloquinho de trabalho, tá? Deixa eu pegar o Carnet Travail aqui. Onde é que ele tá? Já, 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 já. Aqui, ó. E esse Carnet Travail vocês também vão receber. Fiquem tranquilos, tá? Porque o que que nós vamos fazer? O que eu gosto muito de fazer os alunos fazerem. E eu também faço. Que é copiar. Então, vamos supor. Você vai imaginar que você tá copiando esse texto. Então, a gente vai ler bem devagarzinho. Alguns parágrafos de como que funciona a técnica Pomodoro. A gente vai ler devagarzinho. E claro que como é uma aula. Eu vou dar uma... Eu vou fazer essa mentoria com vocês. Eu vou fazer essa... Eu vou falar. Você faz dessa forma. Eu vou agir como uma coach. Você vai fazer dessa... Você pode fazer dessa forma. O que que você acha de fazer dessa forma? Só que na hora que vocês forem ler. Claro que a leitura tem que ser... A leitura é linear, tá? Começa e termina. E aí, eu vou traduzir aqui. Então, a gente vai fazer um trabalho duplo agora. Ao mesmo tempo que nós vamos ler, a gente vai dar uma traduzida. Porque daí vai ajudar vocês pra ficar uma aula efetiva aqui pra vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Esse material, lembrando que vocês vão receber eles integralmente no Telegram. D'acord? Vamos lá, então. Então, trabalho, mãos à obra, gente. O site tá aqui, tá? Do blog da Sextini, ma petite organização, tá bom? La technique Pomodoro, méthode de gestão de temps. Vous avez certainement cru, en suivant mes articles, qu'on a fait le tour de toutes les méthodes possibles pour gérer le temps. Eh bien, vous avez tort, parce qu'il n'existe bien d'autres encore, plus étonante, et la technique Pomodoro en fait partie. Então, acabamos de ler isso aqui, a gente vai traduzir. Vous avez certainement cru, você, certamente, agora a gente vai agir como um tradutor, tá? Você certamente acreditou, seguindo meus artigos, que a gente fez o tour e todas os todos os métodos possíveis para administrar adoro essa palavra em francês, gérer para administrar, gérer o tempo. Pronto. Ah bien, vous avez tort. Eh? Bom, bom, traduziria assim, Você está errado. Você está errado. Vous avez tort. Olha que palavra legal. Vous avez tort. Parce qu'il n'existe e n'existe porque existe ainda muitos outros. E aí, o que que é esse an aqui, gente? Esse an é o método, tá? De méthode. Muitos métodos. Então, esse an tá substituindo todos os métodos. Ainda existem muitos outros. Isso pode ver que não tem tradução em português. Ainda existem muitos outros mais legais e a química e la química faz parte disso. Olha que de novo bonito aqui o an, ó. On fait partie. On fait partie. Faz parte disso. On fait partie. Vai pegando pra você essas regras aqui, entendeu? Vai pegando pra você. Vamos continuar mais um pouquinho. On fait partie. tchau. Les exigências pela tomate a técnica a técnica a técnica do tomate exclui toda a dispersion toda a dispersion e convida incita, né? Eu vou colocar o convida. E convida a dar toda sua energia e incita a toda sua energia para para o anver gente, em direção a, tá? Anver para uma só ação ao mesmo tempo. Então, o que que significa isso? É que é muito importante a gente falar sobre isso. Vamos não só entender o francês, mas também essa técnica, tá? Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. Tá faltando. Peraí um pouquinho. Opa. Pomodoro. Quem aplica aí? Gente, a tradução de etonante pode ser super legal, pode ser também brilhante, deslumbrante. Tá? Se vocês quiserem, a gente pode colocar deslumbrante aqui também, ó. Legais, ó. Encore plus etonante. Plus etonante, eu coloquei legais barra brilhantes. Pode ser brilhantes, surpreendentes. Tá? São coisas boas. Etonante é um negócio bem legal. O que que acontece aqui? Deixa eu voltar aqui, ó. O que que acontece? Não significa, o pomodoro, não significa que você vai passar, que você, por exemplo, um curto espaço de tempo. Vai ficar 25 minutos nenhuma só ação. Que seja, a gente tá falando da leitura, então que seja da leitura durante 25 minutos. Não ultrapasse o tempo que você estabeleceu. Não deixe correr duas horas, porque daí não é um pomodoro. E o que que ele fala? Não adianta você, não é pomodoro, se você pega, tá aqui, lendo, e aí você tá com o seu telefone aqui e responde uma mensagem rapidinho, depois você volta. Você não tá concentrado. A responha, a telecampanha tocou o churro lá rapidinho. Aí saiu. Não é. Você está totalmente imerso naquele seu momento. Você tá totalmente imerso no que você está fazendo. Pode ser qualquer coisa, pode ser até uma tarefa doméstica, sem brincadeira. Pode ser qualquer coisa, tá? Isso aqui é poder de concentração. Aí se você parar pra se analisar, será que você faz pomodoro? Você tem, você consegue ficar 25 minutos, de 20 a 25 minutos, fazendo uma coisa só, mas só uma. Principalmente nós, mulheres, a gente se dispersa. Porque nós temos capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas não é porque a gente tem essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, que eu estou fazendo todas as coisas de uma forma eficaz. Então a técnica pomodoro, ela te ajuda a se concentrar e vai melhorar o seu tempo, porque você vai fazer aquela coisa bem feita, tá? Vamos continuar. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Legal. Celle-ci constitue, então vamos falar, opa, desculpa, vamos aqui, ó. Concretamente, concretement, concretement, il s'agit tout d'abord de réserver 25 minutes de votre temps pour une seule et unique tâche. Concretamente, trata-se, olha o il s'agit, adoro il s'agit. Quem gosta o il s'agit aí, ó? Il s'agit, il s'agit, tout d'abord trata-se primeiramente, tipo, tout d'abord, gente, ó, tout d'abord é tipo antes de mais nada. Vamos deixar maior aqui pra vocês verem, tá? Tout d'abord é antes de mais nada. Tout d'abord il s'agit trata-se de reservar 25 minutos do seu tempo para uma só uma só e única, não, para uma e única, uma tradução melhor seria, né? Tarefa, taxa é tarefa, tá? C'est-l'ici constitue donc votre temps Ah, olha que legal, esta, C'est-l'ici é o que eu acabei de falar, que é o que? C'est-l'ici, tá? C'est-l'ici que é a tarefa que eu falei lá antes. Esta, celle-ci constitue, então, constitue então seu tomate do momento, du moment. Et vous eviterez pendant le laps de temps d'en avoir d'autres e vous éviterà éviterà durante esse lapso de tempo, durante este tempo, vou colocar só durante este tempo, d'en avoir d'autres, de ter outras. Outras o quê? Tarefas, tá? Por isso que tá o an aqui, viu, gente? Por isso que tem esse an aqui, que é outras tarefas, eu não quero repetir o tarefas e em francês, em português, não tem essa tradução. Então, você só vai fazer uma. La règle se veut donc être simple. La règle se veut donc être simple. A regra quer ser simples. Puisque vous vous forcez a cumprir. Puisque, olha esse puisque, que lindo, quem conhece esse puisque? Puisque é já que a regra quer ser simples, já que você se força a cumprir uma única tarefa durante uns vinte minutos sem poder sem poder sem poder ir para outro lado. Aller ou delà. Ah, não. Ir para outro lado, não. Ir além. Olha que interessante isso aqui, olha. A cumprir une unique tâche pendant une vingtaine de minutes sans pouvoir non plus, também não, aller au delà. Sans pouvoir aller au delà. O que significa isso? Sem poder ir além. Então, entre vinte e vinte e cinco minutos, tá? E você não pode ultrapassar isso. A gente tem que ter também discernimento de ultrapassar o tempo. Olha que interessante. Você tem que ter esse discernimento. Pessoal que é do FCM, que vai começar a fazer o treinamento intensivo agora, daqui a algumas semanas, do funcional, eu falo, funcional, você tem que fazer o que? É vinte e cinco minutos dessa tarefa, vinte e cinco minutos da outra, é muito legal. Então, quem fez o francês funcional, já sabe como é que funciona. Então, a gente acaba fazendo pomodoros ali dentro da técnica do francês funcional, aqui, exclusivo do FCM. É muito interessante, né? Deixa eu só arrumar aqui, ó, única. Ú-N-I-C-A. Tarefa durante uns vinte, vinte e cinco minutos, sem poder ir além. E, aí tem um E aqui, né, vírgula. Même si pour la terminer, vous n'avez besoin que d'un petit dépassement du temps en partie. Olha só. E mesmo que para terminar na, lá, você precisa somente, olha só, a gente tem aqui o në e o que, tá? Vous n'avez besoin que. O në e o que é uma partícula de restrição, ela é exclusividade. Você precisa somente de um pequeno, de um, de uma passadinha, de uma passadinha do tempo da partida. Você não pode descumprir a regra. Você não vai descumprir essa regra. Mas só falta só mais um pouquinho. Você tenta, você tenta fazer dentro do tempo que você estabeleceu. Porque senão não vai ser um pomodoro. Vai ser uma tarefa outra qualquer. E a sua, você pode contrariar o seu cérebro com isso, entendeu? Então, o seu cérebro, ele obedece os seus comandos, então você tem que mandar o comando certo pra ele. Não adianta dizer, ah, não, pra fazer mais um pouquinho. Não é pra fazer mais um pouquinho. Faz só 25 minutos. A hora que terminou, terminou a sua tarefa. Terminou o pomodoro. Fechei. Missão cumprida. Mas faltou três linhas aqui. Ah, mas faltou ainda colocar aquele copo ali. Então, tá, você vai fazer, mas entenda que você tem que fechar o seu pomodoro. Eu terminei isso aqui, tá? Eu terminei daqui, eu consegui fazer daqui até aqui. Pronto. Eu estava totalmente concentrada nesses 25 minutos. E tem que ser curto. Tem que ser curto. Quando você para, ó, presta atenção no que eu tô falando. Quando você para pra estudar francês, que você fica três horas estudando, não é que você não tem que ficar. Não, você pode ficar, imagina, é super legal. Nossa, eu já fiz isso, eu faço isso. Mas entenda que você pode ser que você não esteja aquelas três horas concentrado totalmente, pode ser que aquelas três horas sua bunda tá cansada, você dá dor nas costas, você vai tomar uma água. O seu cérebro, ele não consegue internalizar todas aquelas três horas de estudo que você tá fazendo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Vai separando o que é melhor. Você pode até estudar três, quatro horas por dia, não tem nenhum problema, desde que você consiga separar em etapas e respirar entre um estudo e outro. Tá? Tô fazendo um pequeno parêntese aqui de estudo. Vamos lá. Aí, o que mais que a gente vai ler e vai aprender aqui, ó. Une fois les vingt-cinq minutes é coulées, vous vous accorderez trois à cinq minutes de relâche. Ela se devra d'être sinônima de detente e de deconexion total. Gente, é isso que eu falo pra vocês e eu falo isso pro FCM. Depois dos vinte e cinco minutos, então vamos lá, vamos traduzir isso aqui, ó. Une fois vingt-cinq minutes de coulées. Então vamos escrever aqui, ó. Uma vez os vinte e cinco minutos terminados, aqui é igual a ginástica funcional, Pomodoro. Vous vous accorderez trois à cinq minutes, você se dará, entre aspas, né, dará, você se oferta, né, de três a cinco minutos, faça uma minuita, de relâche, de repouso. Eu vou falar relâche, mas poderia ser repouso, poderia ser outras coisas aqui também, tá? Elle se devra d'être sinônima, elle, que é o relâche, tá, gente? É, esse repouso deverá ser sinônimo de detente e desconexion total, de relaxamento e desconexão total. Deixa eu arrumar esse desconexão aqui, desconexion e desconexão total. Olha, você pode estar lendo isso aqui, você está pensando assim, ai, peraí que eu errei aqui, é uma vez, né, ficou uma coisa meio francesada aqui, ó, peraí, uma vez o tempo esgotado, né, estão falando de Pomodoro aqui, ó, cadê, gente? Ela é o, uma vez, uma vez os 25 minutos terminados, você se dará de 3 a 5 minutos de repouso e que deverá ser sinônimo de relaxamento e desconexão total. Opa, quando você vê um negócio desse, você pensa assim, porra, ainda tenho que descansar? Eu fiquei só 25 minutos, tenho que descansar? Gente, você pensa que você está perdendo tempo, olha que interessante, a gente, eu estou perdendo tempo, aqui, aqui, eu não vou, eu não quero parar agora, eu não estou afim de parar agora, eu quero continuar. Você tem que parar, porque esse tempo que você desconecta, seu cérebro, ele está, ele está, alguma coisa, ele está trabalhando aqui para a tarefa que você fez, isso funciona super bem com os estudos. A tarefa que você fez, uma leitura, um treino, uma visualização de um vídeo, qualquer coisa que você tenha feito, vamos trazer para o francês, né? Cara, quando você para e que você provoca a parada, você não parou porque você está cansado, porque tem gente que só para quando está cansado, eu parei porque eu já estou esgotado, está errado, não está certo. Ó, vocês estão tendo duas aulas hoje, em aula de comportamento, de coisa, e aula de, de, de francês, né? Com a tradução aqui, tá? Ó, não faz isso, não estuda até cansar, está errado, ah, já está errado, você sabe que está, eu estou falando para você, gente, confia no que eu estou te falando, se você está me seguindo, você tem que confiar no que eu estou falando para você, está errado estudar três horas seguidas, você tem que fazer pausas, mas é que eu não estou cansado, vamos voltar na mesma, na mesma linha, tá? Escuta o que eu estou te falando, é importante, o seu cérebro fazer as conexões, você tem que provocar a parada, tá? Ó, après 4 tours de tomate suivi, depois de 5 minutos, então, ó, a pausa entre 25 minutos, você vai dar uns 3 a 5 minutos de repouso, beleza? Après 4 tours, depois de, 4 turnos, vamos colocar turnos, né? De tomates, tomate é aquilo que você vai fazer durante 20 minutos, 25. Depois de 4 turnos de tomates seguidos, as pausas, pausas, podem ser de 5 minutos, d'accord? Aí, ele fala assim, il faudra rallonger progressivamente les relaxes, de telle sorte que elas durem um quart d'air, 20 minutos, 30 minutos. Olha que legal, será preciso, il faudra, olha, il faudra, ó, il faudra, estamos aqui, ó, il faudra, aumentar, rallonger, aumentar, progressivamente, as pausas, de, as pausas, de tal maneira, olha que bonitinho, de tal maneira, ó, de telle sorte, que elas durem 15 minutos, olha que legal, un quart d'air, um quarto de hora, tá? 15 minutos, un quart d'air, vírgula, 20 minutos, un minute, un minute, e assim por diante, tá? Então, quando você começa a fazer um treino, ah, eu vou fazer 4 tomates hoje, vou fazer 4 tomates, quando você vai fazer 4 tomates, você vai estudar no máximo uma hora, mas eu prometo pra você que 4 tomates de 25 minutos, com pausas, que você vai fazer, é muito mais válido que você sentar sua cadeira na coisa e estudar 3 horas. O cérebro tem conexões, ele tem que, você tem que parar, entendeu? A minha orelha tá doendo de tantos puxões, eu vou tentar, é que às vezes a gente não consegue, né? Você tá vidrado naquilo, mas para o seu bem, pare, pare, e, é, pare naquela leitura, leia só um pouco, principalmente, gente, aí eu adoro ler, mas ler em outra língua, você pode ser fluente em francês, mas ler em outra língua é cansativo, por que que você vai exigir, ler 20 páginas ao mesmo tempo, numa mesma vez, e vai, sei lá, demorar, você vai ficar o que na leitura, não sei, uma hora e meia, duas horas, tá? Quatro tomates, 25, 25, dá 50, a duas horas, eu falei uma hora, duas horas, é verdade, alocar duas horas, né, gente? Jana, mas pode fazer só quatro turnos por dia? Sim, quatro turninhos, melhor, tá? Quatro turninhos, 25, 25, dá 50, 50 mais 50, entendeu? Dá duas horas, né? É isso, não é? Repete tal maneira, vamos ver a tal maneira aqui, ó, olha lá, ó, volta aqui, ai meu Deus, cadê o negócio? Tá aqui, deixa eu ver se eu tô certa aqui, isso, ó, de tal sorte, de tal maneira que, nananã, de tal sorte que ela dure um carder, nananã, bonitinho, né? Olha que legal, gente, nós vamos terminar aqui, e vocês vão receber esse documento, tá vendo esse documento que está na tela? Vocês vão continuar a tradução dele aqui, viu, ó, tem um espaço pra vocês, tá? Tarefa, ó, tem um espaço pra vocês aqui, ó, deixa eu te mostrar, vocês adoram tarefa também que eu sei, né? Pera aí, ó, tem mais um pouquinho pra traduzir aqui, ó, tem mais, ó, três linhas, mais duas linhas, ó, ó, tem mais várias coisinhas pra vocês traduzindo, então vocês vão traduzindo por partes, tá bom? Ó, vai traduzindo, ó, e aí depois você coloca, vocabulário novo que aprendia, vai colocando tudo que você aprendeu com a sua tradução, com a sua cópia, com a sua leitura, o que você aprendeu, você coloca aqui, tá bom? Esse material tá bonitinho pra você, vai chegar no Telegram, tem essa tarefa pra você hoje aqui, vai chegar no Telegram, quem não tem o meu Telegram, é, tá aqui nas descrições desse vídeo no Facebook, ou então lá aqui no Instagram, pode me pedir no direct, se você não tem o meu canal no Telegram, que eu te passo o link, exclusivamente por Telegram, d'acord? Muito legal, então tem uns links muito importantes nesse material, vocês vão receber aquele material primeiro, da entrada da aula, e esse que eu chamo Carnet de Travail, que é um bloquinho de trabalho, onde eu coloquei algumas traduções pra vocês, só que tem, vocês vão continuar, vocês vão fazer essa tarefa, todos que participaram dessa live, podem fazer essa tarefa, e depois marcar quais as palavras que vocês aprenderam aí, nesta leitura, tá? Palavras novas, alguma coisa aí, que a gente viu junto, pesquise no dicionário reversor, de preferência, um dicionário de contexto, pra vocês entenderem, né, descobrirem as novas palavras, d'acord? Então deixa eu fazer, só dá mais uns recadinhos aqui, pra gente terminar, só lembrando, né, o que a gente tem aqui, atender, não vai embora não, peraí, que tem mais um recadinho aqui, pra gente terminar a nossa alma, já tem, ó a Luciane, já tem a pastinha tajona aqui em casa, a pastinha tajona, que delícia, tudo organizado, maravilhoso, vamos lá, o que que é isso que tu tá falando? Aprendo muito com você além do idioma, obrigada, ó, que gostoso, porque na verdade, não é só a língua, né, é mudar, a gente tem que mudar isso aqui, entendeu, não é só a língua, eu já, eu percebo, já não é de hoje que eu percebo, então eu tô, eu sempre incentivo os alunos do FCM, com várias coisas, tá, porque não é só um curso de francês, entendeu, a gente tem outras coisas que tem que pegar também, tá, e algumas coisas a gente compartilha aqui pra vocês, deixa só terminar mais aqui, pra dar só mais um recadinho, é, tem que lembrar, né gente, a gente tá com as inscrições abertas para a convenção, o link da convenção, são três horas, é gratuito, é uma reunião no Zoom, é gratuito, tá, no dia oito de novembro é um domingo, das dez da manhã a uma da tarde, tranquilo, né, um domingo, é super legal, então se inscreva, tá no link na minha bio no Instagram, e, é, tá aqui nas inscrições dessa live aqui no Facebook, tem que se inscrever, senão não dá pra participar, pra você poder receber o link, tá, aí tem várias coisas que vão acontecer nesse dia, convidados, eu vou falar, gente, tem muitas coisas, eu vou, os pilares do aprendizado do idioma, como, como funciona, é, busca, se você tá em busca de trabalho fora do Brasil, como é que é a fluência na prática, que eu vou dar várias dicas pra vocês, é, e, assim, uma palestra de motivação, pra não se bloquear na hora de estudar, na hora de falar, tá, tem que se inscrever, tá bom, amanhã, amanhã, demain, é aula treze já, olha só, aula treze, e amanhã, ó, deixa eu te falar, amanhã, tem, mon mamé, a aula é a M, né, aí eu chamei ela de mon mamé, mas, na verdade, nós amanhã vamos aprender todos os possessivos em francês, vocês vão se surpreender, porque tem muita gente que pensa que sabe possessivo, mas na hora de usar, certo, dá merda, dá merda, mas não vai dar mais, tá, então amanhã às onze horas, a nossa aula ao vivo é o possessivo, vem comigo, porque eu preciso de vocês na aula amanhã, porque tem bastante participação, tipo assim, como que fala isso, aí vocês vão traduzir comigo, vão pensar, tá, vão fazer analogias e tal, eu preciso de você, tá bom, então amanhã às onze horas, a gente se encontra aqui, é, pra nossa aula treze do circuito, bisu, ademã, até amanhã, gente, seus maravilhosos, uhul!